Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch E dessa vez nós temos que ir para o museu como nós prometemos ao Eric E nos encontraríamos com ele lá à noite Para investigarmos o caso da armadura fantasma Que aparentemente se mexe sozinha durante a noite E eu tenho que dizer que para um jogo de criança Isso não é muito intuitivo What the fuck, tem um Yo-Kai por aqui? Ah... Oi, aqui? Ah... Não, não é possível, ele deve estar ali embaixo em algum lugar É muito provavelmente isso É, mais tarde eu dou uma olhada, mas... Ah... Qual o caminho mais fácil para ir para o museu? Eu acho que por aqui está bom Quer dizer, eu acho que eu estou pegando o caminho errado na verdade Não, eu estou pegando o caminho certo, droga! Eu não estava me enganando pelo mapa Eric, oi, tudo bem? Boa noite, cara Por que você demorou tanto, Nate? Vamos, vamos lá entrar Nós só não vamos poder entrar pela porta da frente Vamos nos separar e procurar algum outro jeito de entrarmos Ah... Está legal, mas você não pensou nisso antes, Eric? Tipo, ao invés de me esperar por aqui, já saí procurando Enfim, o mapa já nos diz exatamente onde... Uh... Uau... Uau... Eu fiquei sem palavras Tem um espelho aqui Qual é desse espelho? Está me transmitindo uma aura, Nate Ele tem um rosto nele, não sei se vocês conseguem ver Oh, shit, o Eric Esse é o meu carro? Encontrou algum ponto para entrarmos WTF, ele está vendo? Hã? O que você está fazendo aí? Parado olhando para esse espelho antigo? Uh... Uh... Uau... Pera, ele viu? Uau... O que é que foi? Você acabou de ver isso? Pera... Tem uma moça passando ali Ela não viu isso Ok Aí nós estamos atrás de uma armadura Que anda sozinha Eu acho que isso já é paranormal demais Mas... Onde é que a gente está? Hum... Parece que fomos levados para algum lugar dentro do museu Impossível Nós estávamos no lado de fora alguns segundos atrás Digo... Eu acabei de passar por isso Então, obviamente, não é impossível Mas... Como que isso foi acontecer? É quase como se fosse um buraco de minhoca Cara, tem como você ser um pouquinho menos nerd Só por um segundo? As pessoas podem passar pelas paredes Com a... Os túneis quânticos Ou então talvez... Ah, tá legal Você não pode ser um pouco menos nerd Já percebemos isso Tá, Erie? Hã... Mas... Eu me pergunto se há algum lugar aqui Onde eu possa fazer minhas anotações matemáticas Talvez um bloquinho de notas Hum... Qual é esse troço vermelho? Será que é um lightsaber? Hum... Daria bom para um evento de nerds Hey, Whisper Hum... Yokai fez isso, certo? Eu diria que sim Isso só pode ser obra do Miracle Hum... Miracle? Ele pode se mover pelos espelhos em um instante Os humanos podem ver itens que se tornam yokais Como itens normais do dia a dia Então aquele espelho que nós vimos em frente ao museu Era na verdade um... Uou! Bleh! Aí tá ele Meu nome é Miracle Eu sou o Yokai que vive aqui neste museu Ah, prazer Eu devem botar vocês pra cá porque eu queria pedir um favor Parece que temos um problema Vamos tentar dar ouvidos a ele Ou talvez quatro Esse museu está passando por fenômenos muito estranhos recentemente Uma das peças do museu está andando por aí à noite Fazendo barulhos muito assustadores E isso me acorda toda noite Eu valorizo muito as minhas noites de sono Eu suspeito que seja um Yokai Mas os espelhos não conseguem fazer nada porque são muito frágeis Você tem razão Um misterioso Yokai que está trazendo problemas Parece um trabalho para nós Devemos proteger esta exibição do museu, Nate Pode apostar Olha aí, Eri Nós basicamente entramos neste museu por algum fenômeno astrofísico A porta ainda está trancada Então temos que encontrar um jeito de sair daqui Mas deixa isso pra mais tarde Vamos encontrar um jeito de descobrir sobre aquela armadura Mas eu não vi nenhuma peça de armadura por aí mais cedo Ela provavelmente está no cofre É lá que os itens fora de exibição estão A segurança do museu deve estar controlando todos estes dispositivos Eu vou ver se eu consigo hackear os protocolos E desabilitar todos estes sistemas de segurança Que acha de você ir atrás da chave do cofre Enquanto eu faço isso, Nate? Eu nunca vi o Eri tão motivado para algo que não tenha relação a insetos Vamos trabalhar juntos para encontrar aquele Yokai E proteger o museu Nós vamos ter que encontrar um caminho Para poder passar por este sistema de segurança Deixa comigo Ah, wait, what? Oh Ok, então tem vários Ah, ok, eu acho que entendi Vocês não terão problemas para passar com o meu poder Eu sinto muito se a voz do Mirapol está muito igual a do Eri Eu não sei mais uma voz melhor Nós podemos passar pelo museu desse jeito Se o Mirapol nos teleportar por aí Encontrar a chave vai ser moleza Parece ótimo para mim Ok, agora nós temos o Mirapol ao nosso lado Que significa que podemos teleportar Mas tem uma coisa que está me intrigando um pouco E ao fato do Eri está hackeando o sistema de segurança do museu Uma criança de no máximo 8 anos Level 5 É sério, você foi longe demais Mas tudo bem Eu vou salvar Porque Eu sinto que teremos um puzzle um tanto intrigante pela frente Na verdade eu não diria que é um puzzle Eu já sei como é que funciona E É bem mais fácil do que parece Para ser bem sincero Nós só temos que falar com os Mirapol por aí Na verdade não é isso Esse daqui vai nos mandar para o lado de fora do museu Eu não quero isso Nós queremos falar com aquele ali Holy shit Wait Eu não sei porque eu fico usando tantos termos em inglês Eu acho que Ah meu Deus Vou ter que lutar contra esse cara Não tem jeito né Ah, pelo menos tem o Cais Novos Spy SP Eu não sei É um cachorro de 3 olhos É uma versão do Nintendo Switch De 3 olhos Tudo bem É hora de testar Na verdade O Solstimate do Do Kareble Na verdade Eu quero muito ver o que ele faz Shadow Speed Ok Tem um nome legal E uma animação mais legal ainda Mas Ui Isso Isso não dá dano Quer dizer Ok Em teoria dá dano Porque isso aumenta a velocidade dos Yo-Kais Que estão Na arena Mas Ah Eu sei lá Cara É muito bom você ter attack speed Porque você assim pode derrotar os outros Yo-Kais Inimigos mais rápido Mas Ah cara Eu queria muito um Sikera Cut Mais forte Sabe Não era pedir demais Tudo bem Menos um Solstimate em área Mas Quer dizer Em área Efetiva contra inimigos Mas pelo menos é um Solstimate legal Que aumenta a velocidade E pode ser bem útil para nós Aqui tem Assustador Ok São dois deles Talvez com sorte Eu consiga pegar um para mim Eu não sei Eu gostei muito do design deles Eu não faço a menor ideia de que Yo-Kais são esses Eu não tenho muita noção dos nomes ainda Eu vou aprender Eu juro Mas Droga cara Eu quero muito esse Yo-Kais para mim Tem uma orbe azul ali Que eu quero muito também Ai por favor Me diz que vai dar para eu pegar Bom Eu peguei o Solstimate de volta Então eu nem preciso usá-los Então Eu só Apenas É Eu estava carregando o Zudaro Macho Só para acabar com isso mais rápido Mas não seria necessário Bom Vamos usar o Zudaro Macho Falando nele mesmo Para o nível 20 Que significa que estamos muito perto De conseguir o Solstimate nível 3 dele Nível 2 dele na verdade Não por causa do nível Mas porque a gente está spamando muito já O Solstimate do Zudaro Macho E eu gosto muito desse Yo-Kais E não é bom trocarmos ele tão cedo Pelo menos Eu acho Enfim Passamos por mais um espelho E dessa vez não tem absolutamente nada nessa área A não ser outro Mirror Pole Que vai nos levar para mais uma área E assim por diante Vocês já estão acostumados agora Já Fazem o que? 10 minutos de vídeo? É Vocês já devem estar acostumados com Como está o andamento das coisas Aqui é onde a gente Ok Eu quero lutar contra você Não porque você É você Mas Ah droga Eu podia jurar que os seus aliados Deiam ser um Castle 2 Aliás Um Castle 3 Eu queria muito poder lutar contra um De nível 3 Para poder capturar ele para mim Mas aparentemente Eu vou ter que fazer isso Quando ficar de noite E irmos para a área de construção Lá É o único lugar que podemos encontrar eles Se eu não me engano Uó Divânia Eu não sei quanto a vocês Eu não sei se você O Malve Azul Pega nessa velocidade rápida Hum Boa Eu não sei o que isso faz Mas deve ser útil Eu não sei quanto a vocês Mas Ok Yokai Watch Não é um Pokémon Não é um jogo Onde você quer Ter os seus bichinhos fofinhos Não é um anime Onde você quer ter os seus bichinhos fofinhos Seus monstros fofinhos Para poder Andar Com ele por aí Mesmo que você tenha uma equipe muito forte E queira ter o seu principal ali fofinho Eu mantive o Jibanyan Porque Eu gosto muito dele Eu tenho afeto pelo Jibanyan O mesmo pelo Comassan Então Eu não faria a fusão deles Pelo menos não Até podermos obter outros Oh Aqui é um Katsin Parece que nós Não podemos passar para o segundo andar Desse jeito As minhas intuições me dizem Que é lá que nós devemos estar Desarmar os alarmes dessas caras Deve ser Um pouquinho disso E disso E Consegui Pera Você conseguiu mesmo? Ah Não Espera Eu não consegui Ah bom Você é só uma criança Então Eu imaginarei que Oh Aí está Wait What the fuck Por que que O Harry é muito bom nisso Vamos desapressar ele para o segundo andar Ok Cara Você me beitou muito legal Harry Seu Cretino Mas Eu tenho que te agradecer por isso Enfim Você conseguiu hackear o sistema de segurança de um museu Eu pelo menos vou tentar fazer a minha parte aqui E encontrar a chave pra É pra cá eu acho Pra aquela porta ali Que seria o vault Eu não sei Mas eu quero muito abrir aquele baú Porque se eu não me engano Tem um stamina power lá Eu já me esqueci o nome do item É um super Uma super poção de stamina Staminium alpha Exatamente Era essa que eu queria E É Basicamente É só isso Pessoal Nós vamos agora atrás da chave Que está aqui no segundo andar E De novo É o mesmo esquema Não tem puzzles Na verdade Nenhum Dessa vez Só temos que ir atrás dos espelhos Dos mirror pulls Eu vou tentar chamar eles de mirror pulls Na verdade Por mais que eles sejam espelhos É Mais negócio chamar eles de mirror pulls Mais Imersivo Entenderam Porque eu estou entrando em espelhos E Deixa pra lá Bom Aqui estamos nós Na minha exposição preferida Oh shit Ok Mirror pulls Exatamente É você que eu quero me teleportar Vamos lá Para a área da chave Eu estou indo pra a área da chave Ok Eu estou indo pra a área da chave Tenho quase certeza que é ali embaixo É ali embaixo Está ali no mapa E acreditem ou não Ela está aqui Nessa planta Olha A chave Deve ser a chave Para o cofre Vamos voltar para o air Beleza E como o whisper disse Nós vamos ter que voltar Para o air Não Não tem teleporte mais rápido Do que Refazer Todo o caminho Pelos mirror pulls Que nós fizemos Por sorte Vocês não viram tudo Porque eu cortei Mas É Vocês tem muita sorte De estar vendo isso aqui em vídeo E não Ver o meu grinding Eterno Em Yo-Kai Watch Que na verdade é muito Como eu posso dizer É muito satisfatório Eu fico muito feliz Enquanto eu estou jogando Yo-Kai Watch É um jogo que eu queria estar jogando Há muitos E muitos meses E finalmente estou podendo Ter essa oportunidade E eu espero que vocês estejam gostando da série Porque eu estou muito feliz comentando Eu não sei se deu para perceber Toda a minha animação para comentar Mas É muito menos estressante para mim Muito menos massivo o trabalho Hey Nate Eu consegui desarmar todo o sistema de segurança É sério Você não podia ter Você não podia ter desarmado tudo Antes de eu ter que fazer esses caminhos Pelos mirror pulls Você encontrou a chave para o cofre? Talvez Essa aqui É Sem dúvidas é ela Eu dei um jeito na segurança Então nós podemos entrar lá Vamos entrar no cofre o mais rápido possível E vamos encontrar a verdade Por trás da armadura Que anda Flutuante Movimentativo Eu não sei Ok E agora Eu vou salvar Porque as coisas vão ficar um pouco mais sérias De agora em diante Como eu posso dizer isso? A minha voz está falhando demais Nos últimos vídeos Eu não sei se vocês perceberam Mas A minha garganta não está boa E Eu tenho quase certeza que meu nariz também Vai ficar muito Muito ruim também Então Por favor Ai meu Deus do céu A gente está aqui Não é bem um cofre É mais um depósito A tradução serve para os dois Enfim Vamos entrar Depósito E encontrar A esta armadura Realmente parece que pode se mover Que estranho Estão tentando Se prepara Meu Deus do céu O que é Ok É um Fent Samurai Esse é o pior nome Que eu já poderia ter lido Para um yokai antes Mas Bom A batalha contra ele É um pouco complicada Dependendo do nível Dos seus yokai Se você não tiver Um nível muito alto Ela vai ser um desafio E eu aconselho vocês A focarem na espada dele primeiro No momento que nós pudermos Quebrar Minha nossa Eu tenho que aumentar logo O Soul Maze do Kere Ele na verdade vai ser muito Muito útil Para essa batalha Aliás O Soul Maze do Kerebo Eu tenho que me acostumar A mudar o nome deles Como eu odeio Essa questão de mudar o nome Quando o yokai evolui Eles continuam sendo os mesmos Mas muda a aparência E por que tem que mudar o nome Enfim Eu não usaria o Soul Maze De mais ninguém Nessa batalha A lanceira do Kerebo Ou algum outro buffer Ou debuffer Para poder Dar o máximo De dano possível Nessa espada Então eu usei o Soul Maze do Kerebo Para aumentar Nossa ataque speed E então conseguimos derrubar Essa espada O mais rápido possível Pois no momento Que quebrarmos ela Ele vai dar menos dano Na batalha O problema é Nós não temos Que quebrar ela Para podermos começar A dar dano Como vocês estão vendo Ele não está tomando Dano algum aqui Eu só vou ter que me depender Eu só vou depender De itens de cura Oh meu Deus do céu Droga cara Eu vou depender Dos itens de cura aqui A Kill Pistol Ela não é assim Tão Eficaz Em uma boss battle Desse patente Ela é mais Para você poder curar Os seus yokais Em uma batalhazinha Mais simples Mas ainda assim Ela vai ser útil Aqui de um jeito Ou de outro Eu espero que sim Pelo menos para curar Uma vez E vai ser agora mesmo Que o Pistol Manda ver Por favor Diz que você vai Curar o Kill Ma San Por favor Não foca o Kill Ma San Vai 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 Por favor Cura assim Antes dele atacar Ele vazou As pernas de cursa Não Ok Ele focou ela Tudo bem Não tem problema Ela já estava carregando Sua ultimate E o Kill Sua Flies Boa Consegui curar o Kill Ma San E agora Eu estou com uma formação boa Talvez eu consiga derrubar Essa espada No próximo golpe Eu espero que sim Cara Eu não tenho uma Eu não tenho Uma barra de vida Para nada Então Droga Eu vou ter que tentar manter A barra de vida Dos meus yokais O mais alto possível Para essas batalhas Porque Minha nossa Vocês vão ver Como vai dar trabalho Derrotarmos esse samurai É sério Vocês não fazem a menor ideia Eu estou com medo De não conseguir Minha nossa Meu medo Quase que se realizou Eu estava com medo De não conseguir manter Minha formação principal Até o fim da batalha Que seria o Kane O Jibana E o Kill Ma San Mas aparentemente Eu tive muita sorte De manter o Jibana Vivo aqui nessa hora O Darumate Ele tem muita defesa E muito ataque Então Ele pode ser útil aqui Porém Por favor Derrubei logo Essa espada Cara Não é o jeito Mais eficiente Mas É o jeito que eu tenho Para poder derrubar ela Eu não quero gastar Nenhum soul de mates Agora Pelo menos não Nenhum de dano Vocês vão ver em breve Porque é mais É culpa Isso não é muito boa Para poder dar dano Por favor Vai Quebra logo Essa espada Mano Ele vai dar Outro in spirit Ainda bem que ele errou O Blaze agora Do Kill Ma San Boa Nossa Tava contando muito Com esse dano Agora que ele quebrou A espada Como eu disse Ele não vai ter mais Tanto dano Quanto ele tinha antes Ou seja Vamos poder focar agora Só no seu peitoral Droga cara Ele mesmo sem espada Conseguiu destruir O Jibana Se ele estivesse com a espada Era o fim do Jibana Mas agora sim Ele tá sendo Completamente focado No peito E quando nós quebrarmos Esse peitoral dele De armadura Nós vamos ter uma abertura Para finalmente Darmos algum dano nele Como vocês viram Ele ainda não tomou Um de dano sequer E isso pode ser um problema Porque a batalha Tá se estendendo demais E nós já estamos perdendo Muitos itens E muita vida também Então Eu realmente queria Deixar o Ocapa vivo Porque ele dá bastante dano Por mais que ele não tenha Muito Ele seja muito squishy Ele é o O Qual o termo Bless candle Do nosso time E Eu preciso muito dele Aqui Pra isso que o Pissol Você precisa manter o Darumate Vivo também Eu não posso deixar Meu Deus do céu Minha formação principal Também tá sem vida Por favor Vamos lá Que o Pissol Eu confio em você Droga Ele vai tentar dar um spirit nela Aí ela ainda não tem Ok Finalmente eu tenho Sou ultimamente nela Por favor Eu confio em você Ah não Era o Slash Fuck Eu consegui matar o Darumate Então talvez você cure o Ocapa Não É sério Você só se curou Eu precisava muito Que você curasse o Darumate Pelo menos Droga Agora eu tô sem o meu Glass Cannon E o meu Tanker Isso é muito Muito mal Porque os meus E ocais da formação principal Estão com baixa vida Então eu vou apenas Manter o que eu penso aqui Pra poder Dar tempo de usar outro item E curar a minha formação principal Eu preciso mais rápido Do que nunca Curar o Kareem E o Koma-san Kareem Kareem Preciso curar o Kareem E o Koma-san O mais rápido possível Por favor Quebra logo isso Droga Porque o Pissil já era Mas pelo menos agora Eu consegui ganhar um pouco de tempo E curar o Kareem Também De banner o Kareem Está com boa situação de vida Boa Era exatamente o que eu precisava Consegui quebrar o peitoral dele E agora ele vai revelar esse rato Que é o ponto fraco dele Hoje ele vai tomar bastante dano E é aí sim Que vocês tem que gastar Todos os seus Soulmates De preferência Com algum item Que aumente o seu dano Porém Eu não tenho esse item aqui comigo Então tudo que eu posso fazer é Acabar com eles E usando todos os meus Soulmates Agora eu vou na verdade Ressuscitar Não Eu realmente não tenho Eu poderia ressuscitar Na verdade Algum outro Yokai Mas isso só vai tomar tempo Então o que eu vou fazer aqui agora É aumentar a attack speed Dos meus Yokais Enquanto eu estiver carregando O Soulmates Do D-Banner Eu poder continuar Dar dano nele Com o Koma-san E eu espero Que seja um bom dano A estratégia de colocar o Koma-san Para dar o primeiro dano O Soulmate na verdade Era que assim Ele poderia estar livre Com o Shadow Speed Para poder dar mais dano ainda Com o seu crítico Que é Ridículo de forte Então Koma-san Tudo isso está girando Em cima de você Por mais que o Soulmate Agora seja do D-Banner É tudo Para você brilhar Palmas of Fury Agora D-Banner Manda ver nesse cara Ele já está com menos Na metade da vida Meu Deus Isso está dando muito certo Na verdade está com menos da vida agora Eu vou tentar ressuscitar o Wakapa E droga Ele se curou Ok Vamos ter que manter a mesma estratégia Quebrar o peitoral dele E então partimos Para cima com todos os nossos Soulmates Agora que eu já carreguei O Soulmates do Wakapa Eu não estou nem aí Eu vou pelo menos dar algum dano Na armadura dele Para ela quebrar mais rápido Porque como vocês viram Ela demora bastante Para quebrar E eu tenho que ficar mantendo Minha equipe viva O tempo todo Ah o Wakapa Não vai durar muito tempo Cara Eu tenho que dar Inspiration no D-Banner primeiro Ai por favor Aguanta firme o Wakapa Droga Eu não tinha visto que ele tinha usado O Air Slash Na verdade Fuck Agora eu só tenho a minha informação principal Isso é muito Muito mal Na verdade Eu posso Ressuscitar alguém Mas eu preciso Manter eles vivos Primeiro Antes disso Eu tenho que rezar Para esse cara Entrar em moda de guarda E me dar um pouquinho Mais de tempo Talvez Na verdade Um pouco mais de tempo Que eu teria Seria Oh shit Mais um Air Slash Droga Não posso contar com Fuck Eu preciso O site é urgente Mas eu preciso Ressuscitar meus outros E o Wakash Também não posso Deixar o D-Banner morrer Não nessa situação Talvez eu possa Ressuscitar quando ele tiver Com menos vida Mas o D-Banner Agora com a metade da vida Do Samurai Eu não posso Deixar isso de jeito Nenhum Eu tenho que reviver Na verdade Ai droga O que eu vou fazer É o seguinte Eu não vou deixar O D-Banner Tomar mais um hit Eu vou ressuscitar O D-Banner E talvez Quando eu ver Que ele vai usar Um Air Slash Ou algum dano Mais forte Eu vou trocar Imediatamente Oh shit Ok Sem chances Eu vou ter que usar o item Por sorte eu tive tempo De usar o item E esse daqui Vai curar totalmente O D-Banner Talvez tem que ser Um pouco demais Curar 300 de HP É um item muito bom Mas nós conseguimos Exatamente o que precisávamos Com o sorte Do D-Banner E o do Komasan E o D-Banner Chegando bem pertinho Da hora Nós vamos conseguir Eu espero que seja o suficiente Para acabar com ele Por favor Burning Buster Dê bastante dano Dá no macho Ok Outtank Pra mim tá bom Agora Ai fuck Eu Droga O que eu vou fazer Eu vou aumentar Eu vou aumentar um pouco Do Sonsman Do D-Banner E assim Com o Palmas of Fury Talvez Ele tá no nível mais alto Do que o do Komasan Então Eu espero que dê mais dano Eu espero que tenha sido A escolha Certo aqui Até porque o Komasan Carrega o seu software Mais rápido Porque ele dá mais dano Do que o D-Banner E agora sim Palmas of Fury Que vai ser seguido Do Spirit Dance Do Komasan Então Assim Talvez Minha nossa cara Eu não sei se vai dar dano o suficiente Eu não sei na verdade Parece que não vai ser o suficiente Eu preciso aguentar Pelo menos mais um pouco Talvez Ai meu Deus do céu Ele tá quase chegando lá O Spirit Dance do Komasan Não parece que vai dar dano o suficiente Pra isso Por favor Essa batalha tem que acabar agora Meu Deus do céu Não Ela ainda não acabou Droga Ok Por favor Eu tenho que ressuscitar alguém Imediatamente Com o Pissol Você precisa Não Droga Eu tinha que ressuscitar o Pissol Porque talvez Eu não ia conseguir Ter tempo de usar O som de medo Ai droga Tá legal Ai meu Deus Nós temos uma péssima situação Aqui Ele acabou de puxar a segunda espada O que significa Que nós teríamos que focar nela Mas não Eu não posso deixar Eles focarem na segunda espada Droga O D-Banner Ele acabou de atacar ela Eu tenho que tomar muito cuidado Aqui agora Porque Eu não tenho Eu simplesmente Não tenho tempo De Ai Também que eles estão focando No meio dele Eu simplesmente Não tenho tempo De focar Na outra espada Nessa situação Ele tá com muita pouca vida Essa não É verdade O Cursor Slash Eu tenho que trocar A própria minha formação Que vai tomar todo o dano Eu vou ter que sacrificar Os meus três yokais Que eu acabei de ressuscitar Eu sinto muito o pessoal Mas Ah fuck Nossa Que sorte Eu tinha eles vivos aqui Para poder tancar isso Eu acho que Se nós sermos vivos Nessa batalha É graças a esses três yokais Que deram as suas vidas Para o fim dessa batalha Por favor Pessoal Vocês conseguem Eu só preciso Ai meu Deus Luciano acabou de entrar Em moro de guarda Não eu não quero atacar A espada dele Droga Acabei de gastar O turno dos banal É do Oh fuck Vai acertar Barriga Beleza É a barriga que eu quero acertar Eu não posso perder mais tempo Tentando quebrar essa espada Eu tenho que acabar Com a barriga dele Porque no momento Que eu quebrar isso Ele vai ficar Indefeso Meu Deus Que ele é bom Aguenta firme Eu só preciso destruir Quer saber Dane-se Eu vou usar o Palmos da Fury Agora E talvez Isso seja dano suficiente Para poder quebrar Esse troço logo E o Komasan Dar o resto do dano Por favor Palmos da Fury De banal Todos nós Dependemos de você Agora Me diz que isso vai quebrar Boa Ok Talvez Ah meu Deus do céu Nós conseguimos Eu não tenho mais Eu não tenho mais com o que me preocupar Na verdade talvez o sol Mas o do Komasan Nem seja necessário Que o Kerebo Ele fez o serviço Eu tô muito Sem ar agora Mas nós vencimos Essa batalha As 47 Do segundo tempo Bem O mistério foi solucionado Embora eu sinta que falte Alguma coisa Então aquele rato Que tava vivendo Dentro da armadura Fazer ela se mexer por aí Mas que bosta Bem Agora que a lógica Superou o sobrenatural Eu vou pra casa Nós deveríamos poder sair daqui Sem sermos detectados Sem problema nenhum Bem O Hércio foi Eu me pergunto Se ele não está curioso Sobre como entramos aqui Mas eu acho que ele está mais interessado Nessa coisa de metal ali Não mais né Whisper Ele tava falando Sobre um túnel Ou coisa do tipo Mais cedo Não sei lá Caramba Pra física e turos de buraco Enfim Nós Agora conhecemos o Miracle É Legal Miracle É Obrigado por Terem Dar um jeito Naquele rato Pra mim Eu posso finalmente Dormir em paz Noite após noite Era um barulho irritante Daquele roedor Que Vinha Encher a minha paciência Ok Você pode parar já Pelo jeito como ele correu Eu não acho que ele vai voltar Estou feliz Que possamos prevenir Que esse roedor Tivesse feito algum problema No museu Eu não posso agradecer a vocês o suficiente Não é o melhor dos reimbolos Mas Acho que vocês podem me chamar Quando quiserem Agora sim Esse é um yokai muito especial Muito especial pessoal Como eu gosto do Miracle Em vários De vários jeitos Pelo primeiro Fato de que ele é um yokai Eu amo um yokai Mas É porque Ele vai ficar com a gente Por um bom tempo E eu espero que vocês Se acostumem com a carinha Desse cara Porque nós vamos vê-la Todas as manhãs A partir de agora E bom Agora basicamente Ele só está explicando Que nós vamos poder usar ele Como um teleporte Para toda Spring Dale Exatamente Isso vai ser muito útil Tudo que eu tenho que fazer É sair por aí Encontrar outros Miracles No caminho Conversar com eles Para poder linkar Com o Miracle Do meu quarto E assim eu poder fazer Vários e vários teleportes Isso vai ser muito legal Porque É muito difícil Decorar tudo assim De cara Tudo bem Eu já estou com uma boa parte De Springdale decorada Pelo menos na cidade principal E de Blossom Hills E Breeze Hills talvez Enfim Algumas cidades eu já estou Decorada Mas Vamos dar o fora daqui Nate Ah Você voltou? Acho que você já tinha ido Mal vi de hora De escrever Sobre esse evento Sobrenatural É como se eu nem sequer existisse Sabe Como eles dizem né As pessoas não podem ver Eu cais Bem Eu ficaria muito mais feliz Se ele fizesse uma pesquisa Sobre mim Para me dar os créditos Digo É É como se Eu fosse um fantasma É É como se você fosse um fantasma É como se você fosse um fantasma É como se fosse um fantasma Última É como se fosse um fantasma É